Dia das Crianças tá chegando e se você ama o Ramble Friend, eu tenho a ideia perfeita de presente pra você. Nessa caixa tem vários produtos legais como quadro, caneca, garrafinha e o melhor, uma camiseta. E adivinha quem fez esse desenho? Eu mesma! Vocês não sabem da melhor parte? Você também vai te ter a chuva. Isso não foi combinado, tá? Mas se você gostou desses produtos, corre no site da Dreams Box e garante que vocês vão ter 5% de desconto se usar o meu cupom GABILEC. E um feliz dia das crianças antecipado pra todos vocês!